E erro cara, AAY, CARACA VELA QUE ESPUTO E DEM, SAI, 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 SAI. FALA AI, QUERONES VOLTEM NESTE VÍDIO, TOU TRAZENDO MAIS UM EPISODE DA SÉRIE DE MINECRAFT CUBE, GALERA AI, HOJE, GALERA NÃO, 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 PERA AI, GALERA, TIPO QUE TIPO QUE TIPO QUE, GALERA TIPO QUE, TIPO QUE, Eu exclui o mapa, velho, sim, sim Galera, é o seguinte Eu fui gravar um outro vídeo de outro mapa E o cron burrão aqui excluiu a ponta Minecraft com o mapa dessa série aqui, galera Então, tipo que, tipo que realmente Tipo, eu tive que reconstruir tudo Tive que fazer tudo que eu tinha feito antes Mas, porém, quando tudo havia No entanto, galera, agora eu descobri outras coisas novas que eu não tinha descoberto antes Eu descobri a descoberto Não sei, escreve nos comentários Eita, caramba Galera, agora eu não sei É descobrido Não, cara Meu, descoberto, eu acho O que você acha, galera? Escreve nos comentários o que você acha É descobrido ou descoberto Mas é o seguinte, galera Eu tô aqui com os objetivos Olha só, eu já achei aqui a redstone Que eu devia ter achado, né, beleza Já achei o carvão também que tá aqui Que eu tinha coletado no último vídeo Eita, caramba, tem um bagulho lá embaixo Meu Deus, falou Também eu já achei o lápis azul que tá aqui Beleza, é o seguinte Falta a gente achar agora O ouro, né E também o ferro Bom, eu achei um ferro Só que o ferro que eu achei Tava dentro do baú Então eu acho que não conta Eu acho que eu tenho que achar um minério de ferro E eu tenho que coletar ele, né Então, beleza Ah, e quando eu fui matar Aqueles silverfish safados aqui, velho É... Nossa Aí todos os silverfish saíram daqui E acabou que eu achei o diamante ali, galera Olha só Então, também já achamos diamante aqui Então, tipo que, tipo que Tá very crazy, velho Já tamo quase completando o bagulho Falou Tá, beleza Tá, pronto É Tem um objetivo, galera Que também eu acho que é Carafitar alguma coisa com diamante Sim Então, beleza Eu vou vir aqui Né E eu vou craftar uma espada, então Vem cá Ahn... Uma espada E... Tchacabum Beleza Agora, agora sim Agora é tipo que... Tipo que a gente tá imorrível, velho Tamo com uma espada Deixa eu limpar esse negócio aqui de novo Porque eu esqueci de limpar Tchacabum Tchacabum Limpa, limpa Eu sou... Caraca, galera Aí, música, não Não Tchacabum Sai, sai, música Beleza Caraca, galera Eu sou muito jardineiro Sou muito... Não, jardineiro não Eu sou muito jard... Eita, caramba Desculpa Desculpa Ai, quebrei o ouvido, galera Mas foi sem querer Eu sou muito jardineiro, velho Meu Deus Que descredo Beleza, galera É o seguinte Eu vou pegar aqui o balde Cadê o balde? Tá aqui o balde Vou fazer de novo Aquela... Aquela... Negócio de água infinita Que eu não fiz aqui, ó Caraca, eu sou muito burro, velho Agora eu tenho que lembrar De não excluir o mapa Não excluir o mapa Caramba, safado Beleza Beleza, agora eu vou fazer aqui E tchacabum Pronto, agora eu tenho Água infinita aqui Eu não tinha mais um balde Ah, tem mais um balde aqui, ó Beleza Deixa eu... Deixa eu encher ele de água Então de uma vez, né Beleza, eu vou guardar aqui Galera É o seguinte No último vídeo Pera aí Deixa eu guardar essas coisas aqui primeiro Guarda, guarda, guarda Olha, um CD aqui Meu, é uma golden apple Tá... Nossa, tá cheio o baú Beleza Galera, no último vídeo Deixa eu pegar aqui Cadê? Bonimil e árvore Beleza No último vídeo Eu fui plantar árvore aqui Mas não tava dando, né Porque... Sei lá porque não tava dando Mas me disseram nos comentários aí Que é por causa da nova atualização Então... Muito... Muito obrigado aí Pra quem respondeu Vocês me ajudam muito nas séries Então é o seguinte Agora pra gente poder fazer a planta A árvore crescer com bonimil, velho Tipo, tem que esperar A árvore tem várias fases agora, galera Então... A gente vai gastar muito bonimil Pra poder fazer uma árvore crescer E me disseram nos comentários também Que é o mesmo jeito Do que com trigo Então... Não é só com bonimil Que a gente vai fazer um trigo crescer Vai ter que ser com vários O que... Realmente, né Não é muito, muito Aqui, very crazy Mas beleza Eu vou pegar aqui Eu vou tirar essas árvores aqui Porque disseram que também tem que ter espaço Então eu não sei se tem espaço suficiente Pra poder a árvore crescer, né Então... Beleza Eu vou plantar a árvore aqui embaixo, galera Hum... Pera aí Vou... Pera aí Vou dar uma limpada nesse bagulho aqui Fazer um bagulho mais reto Vamos lá Cronos arquiteto Cronos bota construtor, velho Meu Deus, falou Vou tirar essa bagaça daqui Pronto Vou plantar uma árvore aqui, galera Vamos ver O cara falou que se der sorte A gente consegue fazer crescer de primeira, hein Um, dois, três e... Tchacabum! Tchac! 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 Beleza Eu vou gastar todo o bonimino Eu não vou conseguir Eu vou deixar a árvore crescendo ali naturalmente, né E aí a gente consegue completar o objetivo Beleza, galera É o seguinte Eu vou ver quais os objetivos que faltam aqui Ah! Já sei, já sei Pera aí A gente tem que fazer uma fazenda Sim Vamos então fazer aqui Uma... Um stone hole, né Que é aquela ferramenta Tchac! Aqui Isso é assim que se faz, ó Beleza A gente tem que fazer uma fazenda de trigo E uma fazenda de cana-de-açúcar Se eu não me engano, né Então, beleza Só... De cana-de-açúcar é mais fácil Só você pegar aqui, ó Eita, caramba! Aqui não Só fazer aqui e plantar, olha só Eita, cabum! Beleza Tá pronta a fazenda de cana-de-açúcar Agora eu tenho que fazer a fazenda de trigo Pior é que é muito pouco espaço, velho Meu Deus Eu vou ter que me organizar aqui Hum... Tá, eu vou fazer um mapa pra eu quebrar essa bagaça toda aqui Cadê? Aqui, mapa de pedra mesmo que eu ia dar pro gasto Beleza Vai, vai Galera, eu acho que eu vou fazer minha casa subterrânea Pra ocupar menos espaço ainda Eu vou fazer minha casa ali onde é a dança Igual eu tinha falado no último episódio, beleza? Então, é só tirar essas coisas daqui Ah... Pronto Olha, aqui vai ficar água Vou colocar água aqui Eu acho que desse tamanho já tá bom Não precisa ser uma fazenda muito grande, galera Beleza Agora é só arar a terra aqui, ó Pronto, cadê? Aqui, ó Aqui eu tenho semente, beleza É só plantar aqui Pronto Eu acho que tem mais semente aqui dentro do baú Hum... Tem, beleza Vamos lá Um e dois Beleza Ah, agora eu preciso do balde safado Cadê ele? Hum... Aqui Agora é só colocar água aqui, galera E... Água não quer ir Sai daqui Ah, eu tô com balde sem água também, Cronos Beleza Agora sim Já vai crescer a nossa plantação de trigo aqui, galera Beleza Agora eu tenho que ver aqui os outros objetivos Pera aí Beleza, galera É o seguinte A gente tem que fazer agora um mushroom steel Então, vem cá Eu vou pegar esse cogumelo aqui É aqui que pega Esqueci Caraca, não quer cair? Eita, caramba Então não quer cair, galera O cogumelo Será que... Agora... Caralho Tipo, tem muito tempo que eu não jogo mais no club Será que eu estou ali Ah, agora sim tá caindo Ah, safado Putz, achei que eu não ia cair, galera Beleza Nossa, caiu um pouco Mas já vai dar pra completar o objetivo aqui, né Só fazer esse daqui Beleza Fazer uma sopa Uma sopa pra nós, galera Fazer uma sopa pra nós Beleza, olha só Ah Um mushroom steel Beleza Fiz uma sopa pra nós, galera Vou comer ela aqui Então, mais um objetivo completo aí Agora, já fiz isso daqui tudo Galera, é o seguinte A gente tem que minerar clay Onde... Nossa, vou ter que fazer um tipo Vou ter que minerar bastante aqui Pra poder achar clay Pra onde será que tá esse bagulho? Tem que achar também o ouro E também o ferro, cara Ai Caraca, velho Que susto Sai, 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 sai Caraca, velho Que susto Caraca, tipo Esse bicho é muito safado, velho Meu Deus, galera Tá Cara Ah, aqui já tá no final Beleza Eu vou ter que, tipo Vou ter que, tipo Que minerar essa bagaça toda Que vai poder achar Eu não faço a mínima ideia De onde tá essa esmeralda Ah, tem que achar uma esmeralda também O ministério quer coletar Uma esmeralda Do que eu li lá Caraca, deve estar difícil De achar essa esmeralda Ou não, né Ou não Vai saber Beleza Beleza Achei o ferro, galera Uou Beleza Achei o ferro aqui Beleza Agora tem menos um objetivo Pra gente fazer Hum, vamos lá Eu quero minerar aqui Vou minerar pra cá, velho Nossa Não, 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 não Peraí, 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 peraí Realmente Que eu tô Não, não, não Tô muito evidente, velho Falou Meu Deus Tô muito evidente, galera Vocês viram Meu Deus Caraca, tipo Eu juro pra vocês Que eu não olhei Onde estavam as coisas Mas eu tô muito evidente Pra achar as coisas aqui, velho Falou, galera Bom, agora já achei o ouro Já achei também o ferro Agora falta A esmeralda safada E também falta o clay Deixa eu minerar isso daqui Eu tenho tocha, velho Caraca, eu não tô com a tocha aqui Caraca, já tá escuro Opa, achei mais ferro aqui Ah, então, beleza Não é Então, tem vários lugares Que tem ferro E também Outras coisas Então, eu não tô com muita sorte, não Mas, beleza Vamos lá Agora, caraca Eu acho que esse menor Vai ser difícil de achar, velho Olha só Mais ouro aqui Hum, beleza Ai, caraca Esse bicho tá falado de novo, velho Sempre quando demora pra quebrar Uma pedra Parece Olha só Vai aparecer um bicho aqui Sai daqui Sempre quando demora pra quebrar Uma pedra Eita Caraca, que susto, velho Achei que eu ia morrer afogado Tampa Tampa essa água aqui Sai areia, safada Beleza, galera É o seguinte Eu acho que eu já vou começar Olha só Sai, sai, sai Mais diamante, beleza Mais diamante Hum, será que tem mais? Ah, só Sai, bicho safado, velho Olha só Aqui tem mais bicho, galera Olha só Mais bicho Sai Eu vou acabar morrendo pra esse bicho, velho Já tô Eita, caramba Sai, 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 sai Nossa, vou embora daqui, galera Falou É o seguinte Eu vou aproveitar Eu vou construir a minha casa de uma vez Eu vou quebrar esse spawner aqui Adeus, spawner Vou pegar umas tochas daqui Beleza Bom, galera É o seguinte Eu vou construir a minha casa aqui embaixo, velho Pra eu ocupar menos espaço Então eu vou fazer aqui Eu vou fazer um bagulho bem very crazy Mas vocês vão ver o que eu vou fazer Eu vou fazer, tipo Tudo no revestido de madeira aqui E vai ficar bem bacana Beleza Eu vou fazer a casa aqui E já volto, galera Pronto, galera Com esse pôr do sol aqui Que eu vou mostrar a minha casa pra vocês Não, não, não Realmente Vocês não me pararam Eu vou mostrar agora aí Bom, eu mudei aqui tudo Eu plantei a árvore aqui, pessoal Porque eu plantei perto da árvore Coloquei essas tochas aqui Pra ver se ela cresce mais rápido Eu também vou fazer uma outra plantação aqui Que eu... De cogumelo Não, plantação de... Caraca De melancia De melão Não, melancia E a outra fruta lá E beleza A nossa casa ficou assim, galera Eu desci aqui Eu construí a casa lá embaixo, tá Então é só descer aqui, ó Um, dois, três Eu vou vim de costas pra vocês verem, ó Um, dois, três E... TACABUM Beleza, galera Deixa nos comentários aí O que vocês acharam, velho Tipo Vocês acharam que a casa ficou Tipo que Very crazy Ou tipo que Muito ruim Deixa nos comentários aí O que você achou da casa Eu... Eu realmente Eu achei que ficou bem bacana a casa, né Tipo Eu fiz uma casa subterrânea Eu aproveitei o espaço aqui, ó Eu fiz também o bagulho Uma janelinha aqui Eu fiz essa janelinha também aqui, ó Corredor que dá pra janela Eu acho que ficou bem bacana E eu vou pegar esse Stone Hole aqui, ó Porque eu vou plantar o bagulho lá em cima Acho que já tá lá em cima já o que eu vou plantar Beleza Então é só a gente subir aqui, ó E vem aqui E te acabou Beleza, a gente tá lá de fora O que eu vou plantar? Vou plantar... Ah, não vou plantar isso aqui não Vou plantar... É... Caraca, velho O que eu tenho que plantar? Ah, já tá na minha mão já Beleza Eu vou plantar aqui, ó Uma Pumpkin Beleza Então eu vou plantar uma melancia Beleza Uma bóba e uma melancia Pronto Vou plantar aqui, galera Vou fazer aqui, ó Vou cobertar essa aguinha aqui Vou plantar aqui a Pumpkin Beleza Pumpkin E também vou plantar agora a melancia Pronto Beleza É isso aí, galera Bom E ainda faltam alguns objetivos pra gente completar esse mapa aqui Mas Por enquanto isso não vai vir No entanto Eu espero que vocês tenham gostado Por favor Deixem um gostei Um favorito E é claro Se inscrevam no meu canal Muito obrigado Valeu Até o próximo vídeo E... Fui E aí E aí E aí Aham, número 4